E aí pessoal, boas novas na área de segurança. O governador Geraldo Alckmin esteve hoje em Santos e entregou 16 novas viaturas para a Polícia Militar. Ele também anunciou a redução dos índices de criminalidade na cidade. Sábado é dia de levar a garotada até o Museu do Café, no centro de Santos. Abrindo a Semana da Criança, o museu vai realizar uma programação bem divertida, com teatro, contação de histórias, dança e oficinas de recriação. E tudo isso de graça. E atenção! Domingo de manhã tem prova de triátilo na Avenida da Praia. Além da orla, os atletas vão percorrer diversos bairros da cidade. Aqui, no Santos Portal, você pode conferir todos os horários e locais das interdições de trânsito. Até mais!